E olha, depois de mais de quatro meses fechada, a Feira da Sulanca em Caruaru reabriu de forma regular hoje. Ficou lotada, viu? A gente fala regular porque a gente já viu algumas imagens, inclusive que na semana passada já tinha gente circulando por lá. Mas de forma regular foi hoje, viu? E os comerciantes, claro, não viam a hora disso acontecer, pra começar a faturar mais. Mas pra que isso fosse possível, foi necessário colocar em prática o plano de ação operacionalização da Feira da Sulanca. Que em detalhe pra gente agora, o que existe nessa operação, é o Ítalo Farias, que é secretário de Serviços Públicos de Caruaru. Secretário, seja bem-vindo aqui a essa conversa no Ronda Geral. Uma boa tarde pra você. Ronda Geral, boa tarde a todos que estão, todos os telespectadores. A Prefeitura de Caruaru vem trabalhando na elaboração do plano de retomada da Feira da Sulanca, há cerca de três meses, com parcerias entre as associações dos sulanqueiros, entre o município de Santa Cruz do Capibari, Bitoritama, que faz o polo texto aqui na região do Agreste. E a gente vem elaborando esse plano de retomada da Feira da Sulanca há cerca de três meses. O plano de retomada a gente pôs em prática hoje, após a autorização do governo do Estado, para a abertura do polo texto aqui na região Agreste de Pernambuco, com algumas operações do ponto de vista da segurança sanitária para todos os clientes e para os próprios sulanqueiros que utilizam a infraestrutura aqui do Parque 18 de Maio, que é um complexo de feiras com mais de 20 feiras em operação, inclusive a Feira da Sulanca. Instalamos disciplinadores para disciplinar todo o acesso dos sulanqueiros, acesso dos clientes. Perdão, secretário, o que são esses disciplinadores? Os disciplinadores são equipamentos de ferro para disciplinar o acesso dos sulanqueiros e clientes. E dessa forma a gente garante, só para que todos que estão em casa não tenham uma ideia, a Feira da Sulanca aqui em Caruaru é executada no que a gente chama de Feira da Brasilite, aqui no Parque 18 de Maio, que contempla cerca de 86 acessos de corredores para o interior da Feira da Sulanca aqui em Caruaru. Então, do ponto de vista logístico e operacional, ficaria inviável que a gente fizesse algum tipo de disciplinamento, caso a gente não utilizasse algum suporte, algum aparato físico realmente para disciplinar o acesso dessas pessoas para o interior da Feira da Sulanca. Entendi. Tendo em vista essa situação, nós utilizamos esses disciplinadores obrigando os sulanqueiros, clientes e demais compradores quando entrarem no Parque 18 de Maio aqui em Caruaru a passar pelo trabalho de higienização das mãos, a ferição de temperatura, entrega de máscara, a passagem de todas as recomendações para os clientes e compradores, enfim. Então, essa atitude do disciplinamento dos acessos, a gente conseguiu colocar entradas e saídas específicas para evitar o contra-fluxo de pessoas, aglomeração, isso facilitou bastante a logística operacional da Feira da Sulanca. Isso que vocês estão implementando, já viu na prática que deu certo? Já viu na prática que deu certo. Hoje, bastante elogiado a estrutura por tantos clientes como os próprios sulanqueiros, os próprios empresários da região do Parque 18 de Maio, do Complexo de Feira de Caruaru. E a gente conseguiu disciplinar bem, realmente, identificando potenciais riscos de contágio, fazendo com que isso minimize o contágio aqui na cidade de Caruaru, a disseminação da doença aqui na cidade de Caruaru, com o retorno das atividades da sulanca. Então, o dia de hoje é um dia bastante expectativo. Pois não. É porque eu acho muito interessante, eu queria muito falar com o senhor sobre isso, porque eu vejo que vocês sempre têm aquele contato muito próximo com o sulanqueiro. A gente já falou um pouco agora dessas medidas que o senhor acabou de falar, inclusive dos disciplinadores, mas uma coisa que a gente se preocupa muito mesmo é como é que está a expectativa dos sulanqueiros, porque eles ficaram muito tempo parados, e aquilo ali, normalmente, é só a fonte única de renda que tem para algumas pessoas. E o delivery sulanca não estaria suprindo todas as necessidades em casa. Como é que foi essa conversa de vocês, vocês aí da Prefeitura, com os sulanqueiros? O sulanqueiro é enorme com a retomada, é um dia muito aguardado por todos, inclusive pela própria Prefeitura, porque a gente sabe do motor econômico que a Feira da Sulanca proporciona para toda a região do Agreste, para todo o Pernambuco. Então, a expectativa deles era enorme, existia uma demanda reprimida por parte de estoques, de lojas, que buscavam os compradores para poder realmente fazer a compra dessa, que buscavam, na verdade, os sulanqueiros para poder fazer a compra dessas mercadorias. A Prefeitura de Caruaru disponibilizou, desde o início, a plataforma Delivery Sulanca, que é uma plataforma para a entrega dos produtos, mas sabemos que quem utiliza essa plataforma são grandes atacadistas que vendem em grande quantidade e realmente fazem a movimentação de entregas de mercadorias em grande porte. Não é aquele dinheiro que rola diariamente, pequenininho, que aos poucos vai crescendo durante o dia, né? É uma coisa maior e esporádica, né? A gente tem aqui o grande, o que vende é atacado realmente, por isso eles fazem as vendas durante a semana, utilizando redes sociais, WhatsApp, e-mail, telefone, e efetivamente fazem a entrega apenas no dia da feira, né? Muitos nem vão, por exemplo, utilizar banco de feira, eles vão apenas para a feira utilizar a estrutura para fazer a entrega do produto. Então, vendo esse grande atacadista da Feira da Sulanca, nós utilizamos o delivery Sulanca justamente para fazer o motor da economia girar no período de crise, onde não havia permissão das operações da Feira da Sulanca aqui em Caruaru. A partir desse momento, com a permissão, o pequeno varejista, o que vende realmente no varejo, ele consegue ser contemplado também com toda a infraestrutura que a Feira da Sulanca pode fornecer para ele e para a família dele, né? A gente sabe que todo esse período gerou uma crise social e econômica enorme, oriunda do Covid-19, e a gente está tratando todos da melhor maneira possível para fazer realmente a economia girar, essa engrenagem que a Feira da Sulanca é para toda a economia aqui do Estado rodar realmente, e hoje foi um dia bastante festivo aqui para todos os sulanqueiros bastante satisfeitos, e a gente acredita que as próximas semanas essa movimentação se intensifique com a comprovação realmente de um protocolo eficiente para a retomada da Feira da Sulanca dentro dos pradões sanitários e de segurança. Secretário, o senhor falou muito nessa disciplinação, né? Para que as pessoas entrem ou para que as pessoas saiam. Aquele fluxo e o contra-fluxo, mas dentro, dentro da feira mesmo, a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil até porque essa operação, posso estar enganado em relação a números, mas se eu não me engano são 300 pessoas envolvidas ali para fazer essa operação acontecer. Fica difícil, porque são muitas pessoas, independente da entrada e da saída, ali dentro. Como é que vocês conseguem fiscalizar um por um, uma barraca por barraca, um local por local? É um negócio muito complicado, né? A importância da contrapartida de todos que utilizam a infraestrutura do Parque 18 de Maio, seja ele cliente e comprador. O protocolo, ele segue recomendação também para os clientes e o vendedor do produto, o sulanqueiro, de fato, para que ele possa realmente nos ajudar no cumprimento de todos os protocolos. Inclusive, na utilização de máscaras. Hoje, eu estive na feira da Sulanca, aqui em Caruaru, durante todo o dia, observando a movimentação, as pessoas usando máscaras, os sulanqueiros utilizando álcool em gel nas barracas. Um compromisso grande também aqui com os sulanqueiros foi a reciprocidade com as ações do município para, por exemplo, a colocação, evitar a colocação, na verdade, de manequins nos corredores. A gente está vendo imagem, né? Essa estrutura aí é a estrutura de disciplinamento que a gente falou, né? É uma estrutura que disciplina a entrada e a saída dos clientes, dos sulanqueiros. Eles são obrigados a passar por essas entradas, por esses acessos, onde tem lavatórios para a higienização da mão, onde há ferida a temperatura, onde há distribuição de máscara, onde há também de álcool em gel. Para a gente complementar, existe uma parceria muito grande com os sulanqueiros no que diz respeito à colocação de obstáculos nos corredores, seja manequins ou mais obstáculos que impeçam o fluxo de pessoas. Desse fundo, é contribuindo para a colocação. Deu um probleminha aqui no final do áudio do senhor. Eu não ouvi bem o final que o senhor falou. Estão me ouvindo agora? Sim, sim, sim. Só para complementar, né? Existe, dentro dos protocolos, uma parceria muito grande com todos os sulanqueiros na questão da não colocação de obstáculos nos corredores da feira da Sulanque Caruaru, para que a gente possa ter uma maior mobilidade dos clientes, evitar aglomeração, evitar contenção de pessoas e, dessa forma, a gente minimizar os riscos de contágio do Covid-19, porque, dessa forma, as pessoas entram de maneira rápida, sem aglomeração, sem contenção, sem represamento no fluxo das pessoas, facilitando, obviamente, a compra e a logística dessas pessoas no interior da feira da Sulanque. Secretário, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu nunca tive o prazer de conversar com o senhor, o senhor fala muito bem, deixou tudo bem explicadinho para quem está em casa também. E agora, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse o convite para quem está em casa, para quem normalmente costuma ir à feira da Sulanque, passou esse tempo todo afastado, sem ir. Tem gente que vai uma vez por mês, para poder trazer roupa para a família inteira, deixou de ir, e agora o senhor está falando que está seguro, falando em relação às normas de segurança, o que a OMS pede, o que Pernambuco, o que o governo do Estado manda. Então, está tudo ok para que o visitante possa voltar à feira da Sulanque. Eu queria que o senhor fizesse o convite para chamar o pessoal a voltar a comprar e fazer. Eu costumo falar muito essa palavra aqui, que é a catraca da economia girar. Então, fica à vontade, secretário. Agradeço, é sempre um prazer. Também nunca havia participado do programa, é um prazer estar aqui, esclarecendo para toda a população caroaruense, toda a população do Estado de Pernambuco, sobre as medidas que estão sendo tomadas, num importante mecanismo, como você bem falou, uma catraca que faz a roda da economia girar aqui no interior do Estado, e isso reflete, obviamente, para todo o Estado de Pernambuco. Então, a gente está adotando as medidas necessárias para que todos possam utilizar a infraestrutura do Parque 18 de Maio de maneira segura, com o compromisso do município de que não vai haver contaminação do Covid-19 aqui na nossa região, na Feira da Sulanca, com os protocolos sendo seguidos. Então, a gente está fazendo uma luta árdua, juntamente com os sulanqueiros, os empresários, todos da comunidade que fazem parte do segmento da Feira da Sulanca, para que a gente possa realmente ter uma Feira da Sulanca permanente, sem nenhum retrocesso, com todos os cuidados sanitários sendo efetivados. Vale salientar que também fizemos teste rápido na população, nos clientes, nos comerciantes, para identificar potenciais riscos de contágio e, a partir desse momento, encaminhar para as devidas providências. O meu grande abraço, venham para a Feira de Caruaru, a Feira da Sulanca. Estamos funcionando dentro dos parâmetros de segurança e de higiene. Um grande abraço e até breve. Até breve. Obrigado, então, ao Ítalo Farias, secretário lá de Caruaru, de Serviços Públicos de Caruaru. Obrigado e até uma próxima.